Fala pessoal, aqui no palco B, temos mais um Toulson do Charada, mais um troféu do Charada. Primeiro, você sobe em cima dessa placa de pressão. Segundo, você tem que acertar aquela interrogação ali. Para acertar ela, você vai ter que usar o baterangue de controle remoto. Ok. Em cima da placa de pressão. Jogo o baterangue. Jogo o baterangue. Aperte o botão R1 para que ele fique mais lento. Ok. Mais um troféu para a coleção. Continua. Tchau. 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 Tchau.